Você não sabia do Feirão Limpa Nome do Serasa? Bom, aproveita essa informação e limpe seu nome agora. Os descontos são até 98%. Muito bom, né? Imagina, uma dívida de mil reais sair por 50 reais? Isso mesmo, você pode conseguir. Eu vou te mostrar como nesse vídeo. Vamos lá? Roda a vinheta, Tô Liso! Se você está negativado e quer renegociar suas dívidas, o Feirão Serasa Limpa Nome pode ser uma boa chance de quitar débitos e ainda economizar. Realizando anualmente, o evento tem o objetivo de intermediar as negociações entre as empresas e consumidores, para facilitar o pagamento de dívidas, contas atrasadas e regularizar a situação de quem está com o nome sujo. O que é o Feirão Serasa Limpa Nome? O nome sujo impede que o consumidor tenha acesso ao crédito, o que dificulta ainda mais o pagamento de contas. E você não está sozinho nessa. São mais de 60 milhões de consumidores inadimplentes no Brasil, segundo os dados do SPC, e a situação vem se agravando com a crise de 2020, decorrente da pandemia do coronavírus. Para auxiliar na regularização dos inadimplentes, a Serasa Experian expandiu o prazo do Feirão Limpa Nome, que acontece totalmente online na plataforma Serasa Limpa Nome. Pela plataforma você consegue negociar dívidas negativadas do Serasa, contas atrasadas e outras dívidas. Como limpar o nome com R$ 100? No Feirão Serasa Limpa Nome, se você tem dívidas entre R$ 200 a R$ 1.000 nas empresas parceiras, terá ofertas para negociá-las e quitá-las a partir de R$ 100. As empresas oferecem descontos de 50% a 90% e o restante do valor será perdoado, ou seja, você não precisará pagar depois. É preciso dizer que pela plataforma não é possível negociar protestos nem cheques. E como faço para participar do Feirão Limpa Nome? Para participar e renegociar suas dívidas pela internet, você tem três maneiras. Acessando o site oficial, https2.com.br barra limpa, traço nome, traço online, baixando o celular ou tablet do app Serasa, disponível para Android e OS, ou pedindo a negociação via WhatsApp, no número 11-98870-7025. O link vai estar na descrição do vídeo. Negociação pelo Serasa Limpa Nome Online. Bom, na página inicial principal do site, digite o seu CPF e clique em Consultar. Insira sua senha ou faça o cadastro rápido e gratuito. Veja as ofertas disponíveis pelas empresas parceiras do Serasa e suas dívidas atuais. Clique em Ver Oferta, caso você tenha alguma negociação aberta correspondente à sua dívida. Avalie todos os detalhes da oferta, se estão de acordo com suas condições de pagamentos atuais. E escolha a forma de pagamento, parcelas e clique em Concluir Acordo. Pelo site, você terá acesso aos boletos para pagamento, históricos e emissão da segunda via para acompanhar as suas transações. Legal, né? É muito importante se você deseja realmente limpar o seu nome ou utilizar esse site. Pelo aplicativo Serasa Limpa Nome. Bom, primeiro você faz o download do aplicativo. Depois, segue os passo a passo. Digita o seu CPF no campo indicado. Insira sua senha ou faça o cadastro. Mesma coisa que no site. Selecione a opção Serviços, na parte inferior da tela. Depois, clica em Propostas e confira as ofertas disponíveis para você. Em seguida, selecione a oferta e verifique as condições. E faça o pagamento. Bem simples assim. Muito interessante, não é mesmo, pessoal? Bom, eu espero ter te ajudado com mais esse vídeo da Atualizo. Agora eu te mostrando como fazer para usar o Serasa Experio. O feirão do Serasa Limpa Nome. E se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal. Isso é muito importante para nós, Atualizo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. E até a próxima. Valeu!